Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Tudo Sobre Espiritualidade. O meu nome é André e no vídeo de hoje nós vamos fazer um exercício bem rápido para te ajudar a colocar sua cabeça no lugar e te ajudar quando alguma situação te tira do sério. Seja estresse, ansiedade, angústia, enfim. A técnica é muito simples. Nela você basicamente vai controlar a sua respiração para, consequentemente, controlar suas emoções. Se você reparar, quando você fica ansioso, a sua respiração fica mais superficial e o seu coração fica mais acelerado. E quando a gente coloca ritmo na respiração, respirando de forma mais tranquila, automaticamente a gente desacelera o nosso ritmo cardíaco. Isso não acontece por acaso. Isso acontece exatamente porque a nossa respiração está diretamente conectada às nossas emoções. Tá? Então quando você respira de forma mais calma e mais profunda, você está mandando uma mensagem para o seu corpo de que está tudo tranquilo. O seu corpo relaxa e a sua cabeça também. Então, se você está ansioso, irritado ou preocupado, perceba como é que está a sua respiração nesse momento e vamos começar o exercício. Sente-se de forma confortável. Você não precisa sentar no chão, pode se sentar numa cadeira mesmo, mantendo a coluna ereta. Procura relaxar o seu corpo. Solta bem os ombros. Relaxa os músculos da face, a testa. E a gente vai fazer alguns ciclos de respiração de quatro etapas. Você inspira por quatro segundos, pode contar mentalmente. Segura o ar por quatro segundos. Libera o ar por quatro segundos. E mantém sem ar por quatro segundos. Ok? Então, inspira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Expira. Um, dois, três, quatro. Sem ar. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Expira. Um, dois, três, quatro. E sem ar. Um, dois, três, quatro. Perceba que quando você respira assim, de forma consciente, a sua atenção fica na sua respiração. Você acaba não dando atenção para as preocupações e os pensamentos que ficam passando pela sua cabeça. Então faça esse exercício sempre que você achar necessário e pelo tempo que você julgar necessário. Se você estiver ansioso, uma apresentação em público, para conversar com cliente, para fazer uma prova ou uma entrevista de emprego, você para, respira, conta, preste atenção na sua respiração, acalma suas emoções e faz o que você tem que fazer. A mesma coisa quando algo estiver te incomodando, ok? E os quatro segundos são só uma referência. Se no começo for difícil para você segurar a respiração por quatro segundos, você faz por três, por dois. O importante é que você respire de forma controlada e consciente. A mesma coisa se você estiver se sentindo confortável com os quatro segundos. Fica à vontade para aumentar para cinco, para seis, enfim. Eu espero que esse exercício possa te ajudar. Se você quiser aprender mais técnicas de meditação, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a indicação para um curso online de meditação para iniciantes. Então dá uma clicada aqui no primeiro link e vê se você gosta. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Obrigado por você estar aqui e a gente se encontra em uma próxima meditação.